Boa tarde, tudo bem? Quanto é que está o jogo do Uruguai com o Portugal, quem é que diz para a gente? Quanto, quanto? 1 a 0 para o Uruguai? Quem é que está animado para ouvir uma palestra hoje e quem é que está cansado, está querendo arrumar um tempo para assistir o jogo? Levanta a mão, quem é que está animado? Estão animados? Valeu. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, meu objetivo é bater um papo com vocês, antes de mais nada. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou hoje secretário de tecnologia da informação do Ministério do Planejamento. A minha função dentro do governo federal é, junto com uma grande equipe de 170 pessoas, promover a transformação digital do governo brasileiro. Não é nada simples, é algo que tem muito a ser feito ainda, imagino que vocês saibam disso. E eu queria, inclusive, debater com vocês quais as alternativas, quais as possibilidades que vocês imaginam que a gente possa evoluir. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui os contatos das nossas equipes, o meu contato no Twitter, o contato, a conta do GovBR, que eu sugiro que vocês sigam, é onde o governo brasileiro, a equipe técnica do governo brasileiro, apresenta o que está sendo feito, o que auxílios a gente necessita, todos os serviços que a gente entrega, qual a capacidade de colaborar com a sociedade que a gente tem. Então, sugiro que vocês sigam. A conta da rede de inovação do governo federal, a InovaGov, a InovaGov foi uma rede formada, é uma rede formada por mais de 100 instituições públicas e privadas e da sociedade civil. Então, tem os três poderes da República, mais um número de aproximadamente umas 30 empresas, academia e entidades da sociedade civil, trocando figurinhas para também se ajudar e ver onde é que tem maior necessidade de transformação digital e como essa transformação digital pode ser feita. Sugiro também que vocês sigam, porque é uma boa oportunidade de colaboração. E, por fim, o perfil no Twitter do Ministério do Planejamento, onde também muitas coisas são divulgadas. Bom, mas falando em transformação digital de governo, eu queria começar dizendo que isso aqui não se refere ao Ministério do Planejamento, isso aqui não diz respeito ao Luiz Felipe, atual secretário, isso aqui talvez diga respeito a muitos de vocês, mas especialmente a Moisés. Moisés é um cidadão brasileiro de 38 anos, que como eu, 38 anos como eu, e que tem três filhos. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente o porquê que o Moisés é tão envolvido na transformação digital do governo, tanto como cliente quanto como colaborador. A gente vive uma enorme crise de confiança. Essa crise de confiança, ela não é só da gente para com o governo. E eu me encaro nela como cidadão. Mas é também entre nós. A gente não confia no colega do lado. A gente não confia que o professor da escola está dando uma nota justa para o nosso filho. A gente não confia que um amigo de infância, ao ligar para a gente, tem uma intenção boa e não é simplesmente querer se aproveitar de uma relação passada. O brasileiro está muito desconfiado. Muito desconfiado por vários fatores. Muitos deles criados por nós mesmos. A sociedade brasileira conseguiu criar esse clima de confiança. O que a gente vê todo dia quando acorda de manhã no Bom Dia Brasil, quando vai deitar no final do dia, depois no Jornal Nacional, é um clima pesado, um clima de coisas ruins. O que eu quero dizer para vocês é que essa é a minoria. É a minoria das situações que a gente vive hoje que traz um clima ruim. A gente deve também valorizar todas as conquistas do dia a dia, a capacidade de a gente se relacionar, a felicidade e a hospitalidade do brasileiro. também, por que não, a capacidade de o governo entregar alguns serviços adequadamente. Mesmo que esses alguns serviços sejam a minoria. Mas existe muita gente boa dentro do governo, vocês devem conhecer alguns, porque aqui em Brasília isso é uma relação corriqueira. E eu tenho um time muito dedicado, participo de uma equipe muito dedicada, que trabalha 10, 12 horas por dia, para tentar fazer a transformação digital desse governo. Mas, mesmo assim, a gente não pode deixar de entender que o cenário, o contexto atual é um contexto de desconfiança. Segundo a pesquisa do barômetro de confiança, 61% dos brasileiros dizem não confiar nas instituições públicas. 61%. Eu não estou falando no governante, A ou B, apesar de que essas pesquisas se contaminam pela situação, oposição, mas a pergunta não foi em relação ao governante, à pessoa, mas à instituição. Eu confio na instituição-governo, a maioria diz que não. Tem uma pesquisa também, que foi divulgada pelo Banco Interamericano, que diz que 71% da confiança de uma pessoa no governo é influenciado pela qualidade do serviço que essa pessoa recebe desse governo. Então, a ampla maioria, a variável que representa a maioria da confiança do cidadão no governo é qualidade. Não é percepção de corrupção, não é empatia ou uma proximidade política com o atual líder, e sim qualidade de serviço. Então, se a gente, governo, e a gente, sociedade, se quiser melhorar essa relação de confiança, a gente tem que começar pela melhoria da qualidade do serviço entregue. Bom, a sociedade mudou. Vocês, grande parte daqui, são parte da sociedade que está introduzindo a mudança. Essa foto aqui é uma foto da campanha da Hillary, e acho que ela fala mais do que qualquer coisa. As pessoas, ao invés de estar ouvindo a candidata, elas estão de costas tirando selfie. Essa sociedade, esse grupo de pessoas, na faixa etária ali de 16 a 24 anos, que no Brasil já é 86% incluído digitalmente, ou seja, 86% dos jovens brasileiros acessam a internet frequentemente. Esse número pode parecer baixo para vocês que estão aqui, que acessam a internet o dia inteiro, mas vamos entender que uma grande parcial da população brasileira está excluída, está em locais onde acesso à internet é muito difícil. Esses jovens acessam a internet majoritariamente, ou seja, de forma bem precisa, 97% através dos celulares. Então, o celular, o smartphone e a rede de celular, ela conseguiu acelerar a inclusão digital do brasileiro. Algo que a banda larga fixa, por exemplo, não foi possível por conta de todo investimento em infraestrutura e as dificuldades que a gente teve de avançar nesse caminho. Aqui representa um pouco o que eu estava falando em relação às gerações. A geração antes de 1944, essa é a forma como eles pretendem ser, gostariam de ser atendidos. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Mas a geração antes de 1944, ou seja, a minha mãe, talvez os avós de vocês, bisavós de alguns, preferem 90% ser atendido ou ser contactado por telefone. E só 2% por algum meio eletrônico, como webchat ou mídia social. Essa relação nos baby bloomers do pós-guerra é um pouquinho menor, então aqui talvez estejam os pais de vocês, até 1960, 64% ainda preferem telefone, mas uma parcela ainda pequena, menos de 10%, quer ser contactado pelos canais digitais. A minha geração, que é a geração X, eu nasci em 1979, ainda prefere ser atendido pelo telefone. Mas já com um equilíbrio quase que paritário, se somar os dois canais digitais, já há uma pequena vantagem nos canais digitais. O que eu quero dizer com isso? A transformação digital ocorreu na geração de vocês. Ocorreu na geração Y e na geração Z, que é posterior a isso aí. Esse é o momento de corte entre o atendimento presencial ou o contato humano direto e o contato digital, que se for automatizado, ainda melhor. Essa geração é aquela geração que não quer perder tempo. É a geração que não consegue aguardar uma hora e meia para assistir um filme. Ela prefere assistir filmes de 10 minutos e a minha filha de 5 anos prefere assistir filmes de 30 segundos. Então, ela não consegue sentar na frente da televisão para assistir um filme comigo, mesmo sendo um filme de criança, porque no YouTube é muito mais rápido. e eu não consigo entender como é que ela fica na frente daqueles youtubers gritando o tempo todo, mas vocês devem entender. Eu não consigo, vocês devem entender. Aqui eu queria passar um videozinho para a gente entender um pouco mais de o que é esperado da tecnologia e que vocês comecem a pensar o quanto isso está próximo ou distante da relação de vocês como cidadão com o governo. Problemas técnicos. Não está tocando aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu não sou da geração Y, vocês já entenderam, né? Acho que agora vai. Há 4 anos, nós começamos a perguntar o que seria o shopping se você pudesse ir para uma empresa, pegar o que você quer e ir. O que se pudéssemos a mais avançada de aprendizagem, computador e AI na verdadeira de uma figura para que você nunca tem que esperar em uma linea? Não linhas, não checkouts, não registros. Bem-vindo ao Amazon Go. Use o app Amazon Go para entrar. Aí,�람se o telefone e começar a comprar. É realmente tão simples. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bom, dá vontade de entrar nessa loja, né? Vou esperar eles inaugurarem uma em Brasília. Mas é assim a relação de vocês com o governo? Quando vocês têm que renovar a carteira de motorista... Quem tem carteira de motorista aqui? Isso dá para checar a idade, pelo menos os que não têm. Quando vocês fizeram a primeira carteira de motorista, foi assim? Foi ou não foi? Quem ficou menos de duas horas no Detran, na fila, para transferir um carro, ou transferir uma multa, ou qualquer coisa dentro de um Detran? Quem ficou menos de duas horas, levanta a mão. Mais de duas horas. Aí todo mundo. Aí ficou fácil, né? Eu, recentemente, achei que ia ser atendido em 15 minutos, fiquei a manhã inteira no Detran e cancelei a minha agenda toda de manhã. Quanto custa isso? Não para o Detran. Não para o Ministério do Planejamento. Não para o Ministério do Desenvolvimento Social. Não para a Receita Federal. Não para o Ministério da Educação. Não para a Secretaria da Educação. Mas quanto custa isso para vocês? A carteira de motorista, ela tem uma taxa de, por exemplo, exame visual, físico, etc. Mas a carteira de trabalho, ela é gratuita, não é? Quem é que acha que para o cidadão a carteira de trabalho é gratuita? Levanta a mão. Quem é que acha que para o cidadão a carteira de trabalho custa, e custa muito dinheiro? Custa tempo, porque o nosso tempo é dinheiro. Então, você transformar, se a gente conseguir transformar uma experiência presencial numa experiência digital, a gente vai estar economizando tempo. É o chamado e o famoso custo Brasil que a gente ouve por aí. O custo Brasil é a nossa hora bunda, eu costumo dizer. É a nossa hora sentada na cadeira. É o nosso deslocamento. E eu vou contar umas histórias para vocês de alguns serviços que são bem interessantes, onde isso foi medido. Mas antes disso, eu queria fazer essa pergunta. O governo brasileiro é ou não é digital? Vamos fazer um joguinho para ver se você sabe essa resposta. Eu queria que todo mundo antes entrasse nesse site aqui. Levantem, abrem os celulares e entrem nesse site aqui. www.karrute.com É rapidinho, não dói nada, não tem vírus. Vamos dar uns minutinhos. Quem terminar, levanta a mão e deixa a mão levantada para eu saber se vocês já conseguiram entrar no site, eu posso avançar, tá? Foi, quem mais? Foi, foi, tá indo bem, vamos. Quem mais conseguiu entrar no site já? Lá no fundo, lá no fundo. Posso avançar? Então, vamos lá. Quando vocês entrarem nesse site, vai ter um link lá em cima chamado Play. Cliquem nesse link Play. Quando você clicar nesse link Play, vai pedir para você inserir um PIN. Quem que já está nessa tela do PIN aí? Levanta a mão. Todo mundo já está nessa tela do PIN? Insiram então esse PIN, 166-5876 e apertem para entrar. A gente vai fazer uma grande competição aqui. Cada um é um competidor nessa gincana. O Luca já entrou. Giana, eu, Bahia, Karen, Silvia, Clayson, Rosana, quem mais? A BBC. Bom, tem gente para caramba aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem não entrou ainda? Bora. Cinco, quatro, três, dois. Vocês vão jogar no celular de vocês, não é nessa tela aqui não. Cuidado, a realidade não é aumentada aqui. Bora, posso jogar? Foi. Serão 13 questões. Prepare-se que tem tempo. Quem acertar e também quem acertar mais rápido ganha mais ponto. O Brasil possui mais de 100 milhões de usuários de internet? vermelho, verdadeiro, falso, azul. 13, 12, 10, 11. Está fácil essa. Vai, 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 vai. Todo mundo respondendo. É isso aí. Conta a resposta certa e a primeira resposta, certo? O tempo de resposta. 41, verdadeiro e 8, falso. Quem está na frente? Tati, Tati está na frente. Levanta a mão, Tati, lá no fundo. Bora. Próxima. O acesso à internet pelo desktop é ainda maior do que pelo celular. Verdadeiro, vermelho. Falso, azul. Respondendo. Bora, bora. Isso está fácil, hein? Bora, bora. Vamos lá. Nove, oito, sete, seis, cinco. Moema na liderança, seguido por Laura Felipe Gui Giancarlo Silva. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos vencer isso aí. Faltam dez. O Brasil é o melhor país da América Latina em governo digital segundo o ranking da ONU. Verdade, falso. Verdade ou falso? Quem organizou a pesquisa não pode responder, tá? Lara, continuar na frente. Seguido de Gui, Clayson, Vitor, Carol. Bora, Lara. Vamos seguir pegar a Lara. Mais importante do que digitalizar serviços é reformulá-los sob a perspectiva do cidadão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Dez, nove, oito. Está fácil, está fácil. Bora, 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 bora. Verdadeiro. Lara, cadê a Lara? Lara. Ó, Lara. Tira o celular dela, tira o celular dela. Tira a internet dessa moça aí. Gui, Carol, Clayson, Gabi Souza, bora. O custo de um serviço público para o governo é maior do que o custo para o cidadão. Eu dei a dica, hein? Eu dei a dica. Verdadeiro ou falso? Doze, onze, dez, nove, oito. Todo mundo respondeu? Cinquenta e uma... Cinquenta e uma respostas. Está faltando gente, está faltando gente. Não, estão todos aí. Falso. O custo para o cidadão é muito maior do que o custo para o governo. Gui passou a Lara agora, com o cara, o Clayson, LGF. Ó, tem dois novos aí. E fora... Fora Temer, tá? É fora Temer. Quem é fora Temer? Esse não levanta a mão, não. Bora. A digitalização de serviços tem o potencial de gerar economia anual superior a seis bilhões de reais. Será que a economia anual é superior ou inferior a seis bilhões de reais? É um monte de dinheiro, né? Verdadeiro ou falso? Treze, doze, onze, dez. Bora, gente. Quarenta e nove. Cinquenta e um. Dois, um. Verdadeiro. Ó, a maioria certa, hein? Viu? A economia é alta, é grande, hein? Gui, Carol, Clayson, LGF, Phil. Tiraram fora Temer. Volta fora Temer, bora. Os serviços digitais eliminarão a necessidade de serviços presenciais. Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Sim ou não? Quatorze. Doze. Vamos, faltam dois responderem. Quem é que fugiu, hein? Quem que já abandonou? Quem que saiu por WO aí da competição? Falso, gente. Como é que eu vou fazer uma verificação, por exemplo, de um médica a partir de um serviço digital? Gui está na liderança. Carol, LGF. Fora Temer, voltou. E R. Caldas entra na parada. Os serviços digitais custam 90% a menos que os serviços presenciais. Verdadeiro ou falso? Está ali. Está valendo uma visita no órgão público. Não erra de propósito, por favor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 36 acertaram. O Gui, cadê o Gui? Gui, levanta a mão, Gui. Olha o Gui lá, na liderança. LGF recuperando o fio. Fora Temer, R. Caldas. Atualmente, mais da metade dos serviços públicos realiza pesquisa de satisfação com seus usuários. Certo ou errado? Certo ou errado? Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Falso. Menos de 20% dos serviços públicos têm qualquer forma de pesquisa com os usuários. uma organização que não recebe feedback e não aprende. E as pesquisas servem para isso. LGF passa para a liderança. R. Caldas. Hyper Goose entrou. Hyper Goose entrou? Acelerado. Quem que é Hyper Goose aqui? Está hackeando o sistema lá numa outra sala. Gui e Phil. Bora. No futuro, os analfabetos digitais não terão acesso a serviços públicos. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? No futuro, será que existirão analfabetos digitais? Depende qual é o futuro, né? Daqui a cinco anos ou daqui a cem anos? Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Falso, gente. É dever do Estado entregar serviço público independente da condição dessa pessoa. Se existirem analfabetos digitais, o governo tem que entregar serviço público. R. Caldas na liderança, LGF, Hyper Goose, e Breno, Phil. Antepenúltima pergunta. Digitalização de serviços não é sinônimo de simplificação. Digitalizar um serviço é ou não é igual a simplificá-lo? Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, bora, 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 bora. Verdadeiro. Não é o mesmo. Você pode ter um serviço digital muito mais complicado que o serviço presencial. A gente, o governo é bom nisso, de fazer coisa complicada, nós, a gente é PHD, tá? LGF, Hyper Goose, R. Caldas, Thomas, Thomas, Phil, alguém vai cortar a internet desses cinco aqui, porque só eles estão na frente, hein? A digitalização e automação de serviços levará, no curto prazo, a redução do quadro de pessoal no governo, tá? No governo. A pesquisa é no governo. A gente vai ou não cair o número de funcionários no governo no curto prazo por conta da digitalização? Então, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, é falso. A necessidade pessoal do governo é regulada por concurso público, essas pessoas estão lá. No curto prazo, se eu digitalizo um serviço, eu não demito essas pessoas, eu realoco elas para fazer outras atividades. No médio e longo prazo, eu deixo de ter pressão por concursos e aí eu começo a reduzir, ok? Hypergoose agora na liderança, na última pergunta. Hypergoose, onde está você? Ali, 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 está quietinho lá. Está concentrado. LGF, Thomas, Carol, última pergunta. O governo possui um portal único onde é possível encontrar serviços públicos? Sim, não. Verdadeiro, falso? Qual é esse portal? Será que existe? Onde ele está? Aparece no Google? É do governo, tá? O Google não vale, ele é o melhor sempre, mas não vale. seis, cinco, quatro, três, dois, um. Verdadeiro! Quem venceu? Hypergoose é o vencedor. Palmas para ele, palmas para ele. Aí! Seguido de Thomas, que chegou na última rodada para ocupar a segunda colocação, e LGF. Senhores, deu para ter uma ideia de o quanto o governo é ou deixa de ser ou não é digital? Deu? Não? Então, vou convidá-los a descobrir um pouquinho mais sobre isso. Onde a gente estava, o governo brasileiro, quando essa revolução digital, que já vem desde a geração X, como a gente viu, aconteceu? Nós estávamos aqui. O Brasil é o 51º país no ramo da ONU, entre 193 países, em governo digital. Só que, por outro lado, nós somos o quarto maior país do mundo em número de usuários de internet. Significa que a gente tem a quarta maior demanda de usuários de governo, porque todo cidadão incluído na internet é um usuário de governo, e a 51ª maior oferta tem um gap, certo? A gente precisa acelerar. Essa posição incômoda aí, os rankings que é liderado hoje pelo Reino Unido, essa praticamente reta que vocês veem, precisa acelerar muito nos próximos anos. Isso não é simples, mas dá para fazer. Então, como vocês já notaram, e de repente sentem isso no dia a dia, enquanto a sociedade é digital, o governo ainda é muito analógico. Para quem imaginava que eu vinha aqui fazer propaganda do governo, acho que estava... Não sei se eu fico no governo depois dessa palestra, mas vamos lá. E vale a pena, porque a cada 1% que a gente cresce na transformação digital de um governo, a gente aumenta em 0,5% o PIB daquela nação. Esse é o estudo da Accenture. A gente cresce em 0,13 pontos o IDH daquele país. É muito importante que a gente consiga representar, ao pedir que esse tema seja prioritário numa política de governo, é muito importante que a gente consiga representar uma relação de causa e efeito. O que a gente vai gerar com o governo digital? O discurso tem que deixar de ser, não, digital é legal porque o meu filho, o meu neto, porque o Facebook... Não. Ele tem relação direta com o desenvolvimento socioeconômico de um país. Isso está aí representado. Certo? Eu estava recentemente numa conferência de semântica e interoperabilidade na Bulgária com representantes de toda a União Europeia e a comissária de ciência e tecnologia da União Europeia fez uma reunião comigo logo depois e qual foi o pedido dela? Vamos trabalhar no reconhecimento mútuo das identidades digitais dos nossos cidadãos, o europeu e o brasileiro. Por quê? Isso é negócio. Isso é dinheiro. Se o brasileiro for reconhecido na Europa e o europeu reconhecido no país digitalmente, a gente pode fazer negócio sem levantar da cadeira, sem sair do lugar. Ok? Do lado do governo, uma transação entregue, um serviço público entregue no meio digital é 97% mais barato do que o mesmo serviço entregue no balcão. 97%. Qual a ação que a gente pode tomar que reduz a 3% do custo original? Eu não conheço nenhuma. Nem se demitir todos os funcionários públicos, nem se... Nada. Nem se fechar os prédios vai continuar tendo mais do que 3% do custo. Mas se a gente transformar ele para digital, essa informação foi coletada em alguns países do mundo e a gente está confirmando ela no Brasil. A gente, antes de transformar um serviço analógico para digital, a gente vai lá e mede. Mede quanto custa para o Estado, quanto custa para o cidadão, aquele horas bunda, hora na cadeira que eu comentei. Quanto custa para administrar esse serviço, depois calcula o investimento que é necessário para fazer a transformação digital e mede de novo quanto passou a custar depois. E a gente está confirmando esses números na taxa de 90% a 98%. O BID fez, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez uma pesquisa chamada O Fim dos Trâmites Eternos. Nessa pesquisa, ela concluiu que a média na América Latina de tempo para entregar um serviço público é de 5 horas e 5,4 horas. No Brasil, ela é de 5,5. E que a transformação digital pode reduzir esse tempo em 74%. Certo? Ainda gasta um tempo. Um serviço digital ainda tem tempo. Você tem que sentar, se deslocar, acessar, fazer logon, fazer cadastro, etc. Mas é muito mais rápido e muito mais barato do que o serviço presencial. De quantos serviços estamos falando? A gente sequer sabia disso. Há dois anos atrás, a gente não tinha a mínima ideia qual era o cardápio. Você entrava no restaurante chamado Governo e dizia assim, por favor, traga-me o cardápio. E o garçom dizia assim, cardápio. Como assim? O governo não sabia quantos serviços e quais eram as características dos serviços que ele entregava para o seu cliente, o cidadão. Então, a gente fez uma grande pesquisa. Mais de 30 mil horas foram investidas nisso aqui. Só o governo federal, o poder executivo, ou seja, aquele que a gente reclama e xinga normalmente, tem no seu cardápio 1.740 pratos, 1.740 serviços entregues. Desses, apenas 31% já são totalmente digitais. São exatamente 1.193 serviços não digitais para serem transformados. Para quem tem um pouquinho de ideia de projeto, reunir equipe para fazer alguma coisa, trabalho de escola, são 1.193 tarefas que tem que reunir equipes de 6, 7, 10 pessoas, gastar um punhado de dinheiro, ficar seis meses trabalhando para sair no final. Ou seja, cansa só de pensar na quantidade de coisa que tem que fazer. Mas tem que fazer. E é um por um. Certo? Não adianta. Não tem como fazer tudo de uma vez só. Desses serviços, a maioria, ampla maioria, o atendimento é no balcão e uma pequena minoria de 1% tem um dispositivo móvel ou algum acesso móvel para entrega. Então, se eu estou falando que vocês, jovens de 16 a 24 anos, acessam a internet, 97% de vocês exclusivamente pelo celular e eu estou entregando 1,2% dos serviços, parece estar errado. Esse esforço de identificar é o esforço de conhecer o problema. A gente precisa entender o que a gente está trabalhando antes de começar a transformar. como acelerar a transformação digital então do governo? Como acelerar essa transformação de mil e tantos serviços? Primeiro, vocês só vão enxergar um pedacinho do esforço. O pedacinho do esforço é maior acesso à informação, maior participação social, vocês poderem dar opiniões sobre as coisas que o governo está fazendo, interagir com serviços digitais ou receber políticas públicas que foram construídas por meio de análise de dados. Então, a vasta produção de dados dentro e fora do governo, o governo pode usar esses dados para dizer, olha, você deveria, por exemplo, você poderia estar no Facebook pesquisando uma viagem e o governo te dizer para um SMS, não esqueça que o seu passaporte está vencendo. Certo? Pode, é ótimo, não é interessante? Ou você está dirigindo e de repente você recebeu um SMS, você parece estar dirigindo, a sua carteira está vencida, a minha aconteceu isso, eu fiquei três meses de carteira vencida e não sabia. Entendeu? Não tem ninguém no Detran aqui não, mas eu já acertei, tudo certo. Para que isso aqui aconteça, precisa acontecer tudo isso aqui embaixo. Então, primeiro, precisa ter patrocínio. Por favor, tem uma eleição agora. Quem falar de digital, considerem. Certo? Não vou dizer votem, mas considerem esse voto. Segundo, precisa de um dispositivo legal. O governo só faz aquilo que é autorizado a fazer. Isso está escrito em um papel, em um decreto, em uma lei, em uma portaria. Ok? Depois, precisa de investimento. Tem que botar dinheiro nisso. Não é de graça, infelizmente. Precisa de equipe. Só no Executivo Federal faltam 12 mil funcionários de tecnologia. Quantos tem na Campus Party agora? Vamos todo mundo para dentro da administração. Vai faltar gente ainda. Faltam 12 mil funcionários de tecnologia. Precisa estabelecer parcerias. Lembra da crise de confiança que eu falei no início? Ela acontece entre os órgãos de governo também. Então, as parcerias precisam ser estabelecidas. As equipes precisam se conversar e entender que todo mundo está querendo o bem de todos. Que ninguém está querendo sacanear com ninguém. Ou, pelo menos, a grandissíssima maioria não quer. Depois, a gente precisa liberar o esforço que hoje recai sobre as equipes de tecnologia dos órgãos das compras mais simples. Hoje, um órgão típico gasta uma energia gigantesca para comprar computador, para comprar telefone, para comprar cabinho de rede azul, certo? Para manter a internet no ar, para manter o e-mail no ar. Aposto que vocês, nas startups, vocês nem pensam em fazer isso. Por que não usa lá o e-mail? É de graça, estou comprando esse negócio. Então, a gente precisa centralizar essas compras. Isso a gente está fazendo, a minha equipe está fazendo lá no planejamento. Centraliza essas compras básicas, entrega direto para o usuário final. E o usuário final são 700 mil usuários finais. É a força de trabalho do Executivo Federal. Para que essas pessoas possam pensar em algum tipo de transformação. Depois, é necessário que se crie serviço em cima de plataformas compartilhadas. Quem aqui imagina que o Facebook existisse e não existisse o TCP e IP, a internet, o sistema operacional, aí mais para frente, o aparelho celular, o sistema operacional do aparelho celular, a rede 3G, 4G e etc. Se não tivesse isso, não existiria Facebook. Se o Zuckerberg tivesse que ter criado tudo isso aqui, ele não teria feito Facebook. Então, ele criou em cima de plataformas que são compartilhadas. O governo precisa fazer o mesmo. Hoje, a transformação digital do governo, em muito ainda, é artesanal. O cara começa a construir um produto digital da primeira linha de código. Aí tem que comprar a data center. Se a gente fizer isso, vai ser lento. Funciona, mas vai ser lento. A gente tem um programa, e aí é a minha parte da propaganda que eu falei que eu não ia fazer, que se chama Plataforma de Cidadania Digital. A Plataforma de Cidadania Digital é justamente para criar essa forma de compartilhar essas ferramentas comuns buscando uma identificação digital de vocês, porque identificação digital é complexa. Como é que você sabe que a pessoa do outro lado é a pessoa que diz ser do outro lado? Como é que eu dou a ele um atestado de antecedentes criminais, que é algo extremamente sensível? Eu preciso saber exatamente que ele é a pessoa do outro lado. Como é que eu dou acesso a ele aos dados fiscais do imposto de renda? Como é que eu entrego para ele um passaporte? Se eu não souber quem ele é. A Plataforma prevê a transformação daquelas 1.193 transações e análise de políticas públicas baseada em dados. O que é essa tal plataforma? São várias soluções de tecnologia, de processos e de infraestrutura. Então, cada pacotinho desse, que eu não vou falar cada um, porque eu acho que eu devo ter só cinco minutos, desde o login até o portal de serviços, passando por avaliação, passando por SMS, passando por central telefônica, mais embaixo, uma nuvem de governo para o pessoal poder escalar a infraestrutura, como você já faz no dia a dia. Um barramento de interoperabilidade, porque os dados estão todos distribuídos e não existe governo digital se esses dados não forem cruzados, certo? Tudo isso aqui precisa acontecer e a gente hoje, nos últimos, posso dizer isso com clareza, a gente já tem 70% dessas ferramentas prontas. Os últimos dois anos de trabalho foi de identificação dos serviços que vocês ali viram e da construção desses ativos de governo digital. Isso aqui não foi da nossa cabeça, a gente foi no Reino Unido, a gente foi no Uruguai, a gente foi na Dinamarca, a gente foi no México, a gente conversou com um monte de gente e disse, o que vocês fazem para acelerar a transformação? O que eles fazem então aí? Depois a gente perguntou na hora de avaliar o serviço público, diz assim, que serviço você presta? O dono do serviço diz assim, olha, eu precisaria de uma ferramenta de comunicação via SMS, porque seria muito legal dizer para a pessoa, olha, a sua carteira de motorista já está disponível, ou a sua carteira de trabalho já está disponível, ou qualquer outra informação por SMS, algo que a gente já enfrenta de forma bem natural no serviço privado. Então, a gente construiu isso tudo para agora começar a aceleração dos serviços públicos. vou citar uma delas que vocês devem ter em mãos nos próximos meses todos, o Documento Nacional de Identificação. O Documento Nacional de Identificação é um documento nato digital. Nato digital significa que ele não tem suporte físico, não vai existir uma carteira. Você vai baixar um aplicativo de celular, quem tem mais de 16 anos ou 18 anos aqui, vota. Quem vota aqui? Quem vota? Vota. Tem uma coisa boa de ter voto obrigatório para aqueles que são contra. Eu não sou, mas para quem é contra. É que todo mundo teve que ir lá, meter o dedo, tirar uma foto, confirmar os seus dados pessoais e ter um registro identificado e seguro, biométrico. Isso o Tribunal Superior Eleitoral tem. Se eu consigo confirmar que o dono de um aplicativo no celular é aquela pessoa que checou aquela biometria fisicamente uma vez, eu faço o match. e eu autorizo esse aplicativo de celular a identificar univocamente aquela pessoa. É isso que o DNI faz. Vocês vão baixar o aplicativo e identificar que CPF vocês têm, ele vai verificar se você tem biometria coletada ou não, porque em alguns estados, a gente já tem 90 milhões de biometrias coletadas, mas são 150 milhões, tem algumas pessoas que não têm. E aí vocês vão, ainda irão num ponto físico, a gente quer com reconhecimento facial eliminar isso, mas está um pouco longe, vão botar o dedo, ele vai dizer, ah, você é você. Você vai escanear um QR Code no seu celular e pronto, ele fechou. O seu celular e o seu documento é seu, ninguém pode dizer que não. Tem uma lei que institui, eu, por exemplo, já embarco no avião com o meu e estou testando ele em tudo que é lugar para ver quem é que não aceita, mas ele é uma lei já. Vai demorar um pouquinho para pegar? É claro que vai demorar um pouquinho para pegar, como todo documento novo. mas o brasileiro pode ter hoje 40 documentos de identificação. Cada um de vocês poderia ter 40, não é 4, é 40 documentos de identificação. É impossível a gente ter uma carteira desse tamanho. Então, a gente elimina o pedaço da carteira com um documento nato digital, que ele vai agrupar os demais. Ele não é para ser mais um, ele é para ser um agrupador dos demais, é como se fosse um cardholder ou um wallet de documentos. Então, aí já está o CPF, aqui já está o título de eleitor, vai estar a CNH, vai estar a carteira de trabalho, vai ter o cartão nacional do SUS, vai ter o cartão cidadão, e aí a gente vai botando mais documentos e você vai tirando os seus em papel da carteira e passa a ter o do celular. Funciona completamente offline, é seguro, certificado digitalmente, etc, etc, etc. O outro item da plataforma que eu queria pedir que todos fizessem algum acesso em determinado momento é o site, é o portal, serviços.gov.br. Esse é o nosso shopping center, certo? É aqui que estão aqueles 1.700 serviços que eu comentei, todos descritos exatamente como tem que ser acessados. Aqui você avalia o serviço, você vai lá e diz se gostou ou não gostou, pode xingar lá mesmo, é isso que a gente quer, a gente quer receber feedback para conseguir melhorar, senão a gente não vai melhorar. Vou citar um caso, os rapazes aqui, quem que prestou alistamento militar? Quem não prestou tem que ser, vai preso, viu gente, levanta a mão aí logo. Todo mundo, eu acho, que se apresentou para o alistamento militar porque ele é obrigatório. Até dois anos atrás, ele era um processo todo presencial. Dois milhões de jovens se apresentam, um milhão e seiscentos, um milhão e quatrocentos são automaticamente dispensados pelo simples motivo, aonde ele mora não tem quartel. Ele não tem aonde servir. Então, a grande maioria, setenta por cento, são dispensados automaticamente, mas ainda tinham que ir na prefeitura ou em algum lugar para encher ficha, jurar bandeira, etc, etc, etc. Nada mais fácil que botar isso na internet, o cara apreende alguns dados, cruza com alguns dados que o próprio governo tem e diz, você está dispensado. E para os demais, então, continua o processo de avaliação física e de aptidão para cem mil ser incorporado às forças armadas. Esse processo economizou R$ 299 milhões. A transformação digital deste processo economizou R$ 299 milhões todo o ano. Um, esse é um dos R$ 1.193 serviços. Chego até a arrepiar aqui. Vocês têm noção do que a gente consegue fazer? R$ 181 milhões foi para o próprio governo. Eu não tenho mais que atender esse jovem. Ele está na internet. Mas R$ 118 milhões foi para o usuário que antes gastava, apesar do alistamento militar ser um serviço gratuito, gastava tempo, dinheiro, deslocamento para chegar até lá. Ele não tem mais o que fazer. Quem é que fez alistamento digital? Tem alguém que já fez alistamento digital aqui? Tem ninguém? Você fez o digital? Conta aí. Foi ruim? Bom, mais ou menos? Foi tranquilo? Pode falar que é tão ruim. Só não dá o microfone para ele. Tá. Então, o payback, para quem entende o que é payback, o payback é em quanto tempo, a gente pagou o investimento nesse projeto com o resultado que ele agregou sete dias. Botou no ar, uma semana depois estava pago. Nenhum investimento, nenhum investimento, nenhum projeto tem payback de sete dias. Mas no governo, em função da escala, o payback é muito rápido nesses casos. Para terminar, eu quero voltar no Moisés. Lembra do Moisés? O Moisés, além de 38 anos, três filhas, etc, 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 ele é uma pessoa com deficiência. O Moisés estava tardar do dia, quase chegando à noite, andando na rua, foi abordado por um meliante ou por um assaltante e levou três tiros. Um desses tiros o deixou em cadeira de rodas. O Moisés veio aqui ao GDF e descobriu que ele poderia ter aquele passe livre para andar no transporte público aqui. Obteve o benefício do GDF e descobriu também, isso fazem uns sete anos, que ele poderia ter o passe livre interestadual, que é um serviço federal do Ministério dos Transportes. O passe livre interestadual dá ao deficiente ou idoso em situação de carência financeira a oportunidade de viajar de ônibus para outros estados. Ele, como ia muito para a Bahia, achou uma boa. Ele teve que ir ao Ministério dos Transportes, ele cadeirante, teve que ir ao Ministério dos Transportes várias vezes levar laudos, documentos, formulários, levou mais ou menos uns 60, não, 90 dias, ele diz, entre idas e vindas. Ele nem conseguia saber como estava o processamento do pedido dele. Ele tinha que ir lá na agência para ver. E o Moisés mora em Brasília, sorte dele, que o Ministério dos Transportes tem em Brasília. Aqueles que não estavam numa região onde tem uma agência do Ministério dos Transportes faziam o quê? Baixavam o formulário, escreviam, botavam no correio, correio e aguardavam. Em dez dias, em média, a carta chegava aqui, o Ministério dos Transportes abria, faltou um papel, fechava, volta para o cara, dez dias depois, chega ele lá, isso são meses para uma pessoa que necessita. A gente escolheu, a sociedade brasileira escolheu acolher de forma especial as pessoas que têm esse tipo de necessidade. Então, ele tem que ser atendido de forma digna e rápida. Hoje, o passe livre é 100% digital. porque esses documentos que iam e vinham, essa ida e vinda não era para uma checagem física, para um teste presencial da pessoa. Ela só trazia laudo médico para lá e laudo médico para cá, laudo médico para lá. Eu costumo dizer que o cidadão é o web service mais barato que existe. E o governo, se ele tem um web service, web service, todo mundo sabe o que é, ou não sabe, é o integrador mais barato que existe. se eu posso dizer para ele ir lá pegar o documento, é mais fácil, eu fico aqui, sentado, jogo do Uruguai e tal. Então, assim, quando a gente transforma para o digital, a gente faz um investimento, esse cara foi lá, passou a acessar o site, eu cruzo uma série de dados para ver se ele é ele mesmo e pronto. Em poucos dias, ele recebe uma informação no seu e-mail e a carteirinha que ainda é física, nesse caso, chegou para ele pelo correio. O Moisés disse exatamente isso, o melhor benefício é não precisar me locomover. O Moisés que tanto valoriza a locomoção, nesse caso, ele está valorizando o conforto e é para isso que existe o governo digital. Para gastar mais uns minutinhos, não posso? Não? Então, está bom. Minha bateria acabou aqui. Eu mando para vocês isso aqui, tem um outro vídeo bem legal. O que eu queria deixar para vocês é que dá para fazer. A gente está no momento de acelerar. é muito, muito, muito valioso realizar. A gente precisa de pessoas não só para a transformação digital da economia, mas principalmente para a transformação digital do governo. A gente precisa dar apoio de vocês, a gente precisa cruzar competências, porque tem muita oportunidade, tá bom, gente? Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.